Você sonhou com números? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com números e formas e letras. Dê uma olhada nessa playlist porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou com o número 328 e perguntou o seguinte Oi, boa tarde. O que significa sonhar que vê o número 328 num papel verde? Bom, esse sonho 8 mais 2 dá 10, 10 mais 3 dá 13 e 3 mais 1 dá o número 4. Sobre um papel verde representa firmeza, base sólida para continuar adiante algum projeto. Um sonho como esse poderia ser uma resposta a uma pergunta que você teve consigo mesma. Quando nós pensamos conosco mesmos, nós estamos falando com cosmos, com Deus, porque nós somos parte integrante do cosmos, parte integrante de Deus. Dentro de nós existe uma centeira divina e quando você faz uma pergunta para si mesmo, você já perguntou para o Todo-Poderoso automaticamente. E o sonho, ele é uma resposta. O sonho também traz resposta. Então, um papel verde verde é positivo. E esse número 328 se transforma no número 4. E o número 4 representa firmeza, solidez, experiência, conhecimento, aprovação. Então, quem está em dúvida quanto a levar adiante um projeto ou não e recebe um sonho nesse sentido, pode levar o projeto adiante que é positivo, é promissor. Agora, é claro que é necessário continuar mantendo a observância sobre quesitos imprescindíveis, como honestidade, moralidade, amor ao próximo, etc. O que que esses três números, 3, 2 e 8, podem representar também GPS, guardiões, protetores e simpatizantes? Qual seria a forma mais segura de levar o seu projeto adiante e ter apoio, é ter bênção? É fazer o bem, ser bom para quem precisa de benefícios. E merece também, é claro. Porque a cada vez que nós fazemos o bem, nós ganhamos dharma. Dharma são créditos divinos. Quando você faz o bem para alguém, isso é guardado na contabilidade cósmica divina. E quando você precisa, isso, esse crédito, ele é disponibilizado. Essa ação cósmica vem em seu favor para ajudar você. Você nem precisa pedir para nada e para ninguém essa ajuda. Ela simplesmente, o cosmos, simplesmente identifica que você está precisando de ajuda e automaticamente, sem que você ore para ninguém e para nada, essa ajuda vem em seu favor, porque você fez o bem e você tem armazenamento de créditos. Então, muito provavelmente, apareceu três números, porque representa ali a segurança de GPS, os guardiões, os protetores e os simpatizantes que representam espíritos divinos, espíritos da hierarquia divina que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas quando elas precisam de ajuda. Então, primeiramente, você já tem ali um ponto estabelecido, você já tem ali algo que é certo, que é determinado, você tem ali uma bandeira verde, porque a folha verde também pode ser interpretada como uma bandeira verde para seguir adiante. E os três números representam muito positivamente ali três guardiões para auxiliar você, ser você continuar se pautando na linha do bem, daquilo que é bom, daquilo que vem de encontro ao que o Todo-Poderoso espera. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão disponibilizados em ordem alfabética, você visualiza com facilidade ali, a sua pesquisa se torna ágil e prática, porque você pega tudo em ordem alfabética, todas as playlists em ordem alfabética. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.